Música Como é que é a malta do laço? Continuamos aqui na C2 Racing Esta é a sequência do vídeo dos apoios, do vídeo das transmissões e agora vamos para os discos vamos não, já estamos já tive que vestir foi o casaquinho porque já é de noite e está um briol a gente está a dividir o conteúdo para não ficarem os vídeos muito longos assim vamos fazer vídeos separados estamos aqui a montar já os discos aqui o meu amigo Tiago já montou o do lado do condutor que era este este aqui é um Brem Max tinha também uns discos destes quando eram novos já desapareceram completamente as pastilhas então mesmo a Yuri no último quantos mil, quantos mil não faço ideia mas é mesmo a Yuri é um bocadinho antes de Tiago está bom e temos aqui agora as ATE cerâmicas com os discos discos novos dá para ver aqui uma diferença do material já por isso é que não sujas antes se dá para ver assim o composto estas é um composto mais metálico por isso é que faz muito lixo e aquele pó que fica nas jantes e depois para cima é do Caracis estes já tiveram a sua vida eu vou vos mostrar aqui este este Brempo Max ainda tem aqui vestígios de algumas riscas mas estão mesmo nas últimas mesmo, mesmo nas últimas agora o amigo Tiago desmontai esse desmontai esse não vale a pena filmar os dois para o vídeo ficar mais rápido sacai esse para a malta ver como é que é primeiro tira-se a mola que é esta molinha depois tem aqui duas tampinhas está para ver tem aqui duas tampinhas esta e esta desaperta-se tira-se as tampinhas desaperta-se dois que estão lá dentro tira-se isto para o lado depois tira-se estes dois aqui que é os do apoio da pinça tem dois lá embaixo e até em cima desaperta-se isto puxa-se isto para o lado depois tira-se este aqui de fixação do disco também já tirámos é tirar o disco fora depois é voltar a fazer tudo ao contrário vai dá-lhe dá-lhe que eu filme eu sou eu sou o melhor ajudante que há a filmar a filmar sou brutal mesmo o ajudante da câmera eu a segurar a câmera digo-te já a segurar a câmera sou dos melhores enquanto o Tiago desaperta ali isto lembrando malta estes discos tanto os Brem Max que são estes aqui que é os meus antigos como estes novos ATE foram comprados na Autopart eu fiz vídeo de unboxing fiz tudo tenho o preço no outro vídeo e tudo eu não me lembro mas que aliás foi de tanta coisa foi o unboxing de montes de peças tenho lá tudo já sabem é de confiança chega a tempos e horas e material de qualidade pois se quiserem se não quiserem montar vocês podem vir aqui montar aqui ao amigo Tiago Perdigão AKC2 Racing que ele também trata de vocês mas primeiro eu estou à frente já vêm a seguir já vêm a seguir Volkswagen parece que isto era um Seat isto é tudo eles travões do Volkswagen eles são amigos eles são amigos uns segundos dos outros eu não quero precisar mas eu acho que estes travões fizeram para aí 100 mil sendo a Yuri não deve ter menos de 100 mil 120 mil quilómetros devem ter feito para aí 100 mil e ainda faziam mais se não tivesse pastilha o problema a bem dizer nem era o disco porque o disco ainda está cá qualquer coisa agora a pastilha ouve lá parece um bocado de fiambre eu já vi fatias de fiambre mais grossas e vai lá não está no ferro o ferro também trava fazem barulho vocês sabem que eu sou o típico Tuga é até a última é a minha mãe é a minha mãe tem que espremer o teu telemóvel para a gente ter o meu Asus Lanterna o teu Asus Lanterna já caiu acho que são 50 vezes só aliviar aqui os parafusões a nossa transmissãozinha nova a nossa transmissãozinha nova temos aqui uma travagem de 310 ou 312 310 ou 312? é por aí é 312 sim com malhas de aço este carro tem malhas de aço às 4 rodas não tem pastilhas mas tem malhas de aço sim segurança primeira olha para estas lantanas estas são melhores que as outras então então este apresentava menos desgaste que aquele lado talvez por andar muito tempo sozinho tens que andar com dois no carro é o de ser sozinho tem mais peso daquele lado vai de lado estes e estas estão quase que o dobro das outras o desgaste não está uniforme então é tirar agora aí o disco nunca deixar isto penderado pelos tubos seja de malha de aço ou de normais porque podem fazer pressão aqui nas pontas e depois podem levantar arrasgar porque quando a gente mete o pé no travão isto faz realmente muita pressão sim não é brincadeira a gente não nota muito esta pressão por causa do servo freio que amplifica o curso do pedal mas faz mesmo muita força este disco está quase aqui para o chão o pãozinho o belo do disco salientar que normalmente aqui na zona exterior do disco vem aqui a especificação dele tanto a medida como o desgaste por norma os discos têm um milímetro e meio de desgaste não é dos dois lados é dos dois um milímetro e meio este aqui já passou um milímetro e meio a 40 mil quilómetros este já passou mais que à conta já temos aqui o disco montado que é só basicamente é só encaixar e agora fazer o processo inverso agora vamos aqui fazer isto estás a filmar aqui? estou 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 o postão está todo para fora como as pastilhas já estavam gastas o postão começa a trabalhar mais fora o que a gente vai fazer vamos pôr aqui uma pecinha e vamos fechar isto para trás quando virem o óleo dos travões e virem que o óleo está a ficar baixo é um bom sinal em que as pastilhas já estão gastas por isso em vez de pôrem óleo vejam primeiro as pastilhas porque se não agora se a gente estiver a recuar isto com esta ferramentazinha milagrosa o que é que acontece? se tiver óleo ou mais manda óleo todo fora isto é para fazer devagarinho e ir rodando devagarinho assim devagarinho tem sempre aqui colocas ao pé do disco rodar assim devagarinho e vai andando para trás deixar aliviar para fazer retorno e pomos isto na posição mínima isto não é preciso ter em pressa que é para não estragarem o óleo de vedação aqui dentro fazem um bocadinho, esperam e mais outra vez vai aliviando a pressão no óleo para o reservatório e vai andando diretamente eu li uma destas pneumática que é de ligar o compressor só que faz muita barulho e a gente não gosta e gere muito e gere muito não, eu gosto mais desta porque a outra é muito rápida e esta dá para abrandar vamos abrir aqui a recuar o fogo para o sítio de origem um dos problemas que às vezes acontece é que quando isto se estraga o tapa-pós o que acontece o pistão botando muito para fora começa a correr e o que acontece quando ganha ferrugem quando a gente puxa isto para trás estraga o arringo o que acontece depois depois quando a gente trava isto não anda para trás nem para a frente depois acontece como uma vez aconteceu que as jantes eram cinzentas e ficar dou aradas dou aradas para ser um subaru um anda subaru me parece agora antes de colocarmos isto vamos pôr o apoio primário isto para fozinhos de cada lado então duas pastilhas uma tem esta coisinha que é o que fica do lado da pinça encaixa assim dentro do do postãozinho a outra é da parte da frente que é assim também tem esta tampinha aqui que a gente tira um autoclano mais ou menos isto esta puxamos para o sítio assim e voilá só apertar tudo está feito é só apertar só apertar perfeito o aspecto final vai ficar este aqui que a gente já tinha feito este lado travagem grande com o disco ATE pastilha também ATE tudo pronto para mais uns quilometrezinhos agora daqui daqui a 100 mil vou mudarmos de novo vai malta foi mais um vídeo aqui na C2 Racing mais um vídeo com material autopartes oficina de confiança material de confiança e tudo filmado aqui para vocês verem mais ou menos como é que se faz ficarem com a ideia dos preços custar os discos já tinha feito disso já falei com vocês mais ou menos como é que se faz se quiserem fazer em casa ou então conhecer uma oficina que já fez no meu pode fazer no vosso bem malta fiquem bem grande abraço e até aos próximos vídeos vai ver mais vídeos aqui vai ver mais vídeos aqui guys tchau